Nessa noite ele te diz assim É que eu não desisto De você, meu E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Ah, ah, ah Que eu nunca desisto De você Solta tua voz com vontade, vai Solta tua voz com alegria, com ânimo Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoiem meus ambos, não solta, nós vamos lutar Jesus, ele está falando com alguém aqui nessa noite Alguém que chegou caído, ele está levantando Alguém que chegou doente, ele está curando Alguém que chegou fraco, desanimado O Senhor segura pelas tuas mãos, ele te ergue, ele te levanta Quem mandou você parar? Alguém que chegou de mais direito? Vamos parar no pará, no lugar da tua vergonha Alguém que chegou da tua vergonha É o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos pilares voando, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu me deixo e o que eu preciso encontro Graças a Deus Aqui não tem nada de surro Mas se tiver Assim ó Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima E o grande da cabeça do diabo Ele é derrotado, ele só tem conclusão Pensa na cabeça dele Pensa na cabeça dele Pensa na cabeça do diabo Ele é o derrotado, ele só tem conclusão Pensa na cabeça dele Pensa gente Pensa na cabeça do diabo Graças a Deus Aqui não tem nada de surro Mas se tiver Levanta a mão de antes e no teó Eu vou passar por cima Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar por cima